Hoje, 4 de junho de 2021, a Temoia, em Pardinho, produtor Jaime Guassano É uma planta já com uma idade, acho que está próxima de 20 anos Foi feito um trabalho de recuperação, onde fizemos cortes bastante grandes Aqui também foi refeita a ponta, isso aí é uns 7, 8 anos atrás Embaixo tem amido em forrageiro Projeto Monfis São frutos já próximos da colheita Então é isso daí, foi feita uma poda de limpeza, essas duas ruas E para cá ainda não, então você percebe que está um pouco fechada Ok E aí E aí E aí